Música Não sei nem onde vim, não sei onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no ar, bondade de anjo Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou pensado no tiro daqui Eles pensam que eu tô fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Minha mente está apagada Doente, não lembro o passado A ruo só derrota Tá com chuva, eu amo o passado É a pura verdade